E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, em especial para Douglas Brito, lá de Betim, Minas Gerais, nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um frango desossado, recheado, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí nós vamos começar nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. Um frango desossado. Na descrição do vídeo está o link de como desossar um frango. Farofa de maracujá. Na descrição do vídeo está o link de como fazer esta farofa. 5 colheres de sopa de mostarda 50 ml de azeite extra virgem Suco de 1 limão Ervas de alecrim e tomilho Cebolinha picadinha a gosto 1 colher de sopa de páprica defumada 5 dentes de alho Sal a gosto Pimenta do reino moída a gosto 1 espeto de bambu E barbante para costurar o nosso frango Então, pessoal, iniciando a nossa receita Vamos fazer o tempero da marinada no nosso frango Então, nós vamos colocar no processador Um galinho de alecrim e um galinho de tomilho Nossa mostarda Uma colher para nos ajudar, para nos auxiliar aqui Nós vamos colocar páprica Pimenta do reino Sal Cheiro verde Cebolinha e salsinha Aqui, ela foi congelada E eu acabei de descongelar Para bater com os cerveiros Vamos colocar azeite Vamos colocar o alho E vamos colocar suco de um limão Ok Agora nós vamos Tampar o nosso processador Vamos posicioná-lo Pessoal Isso aqui é uma coisa muito prática Um processador Com um custo-benefício muito bom Agora nós vamos Bater os nossos temperos Vamos ver como que está a consistência Vamos bater só mais um pouquinho Coisa de alguns segundos Ótimo Agora vou mostrar para vocês Como ficou o nosso tempero Observem Observem Olha que maravilha O nosso tempero Agora A gente volta temperando o nosso frango Vamos lá Então pessoal Aqui já está o nosso frango Desossado Que eu ensinei na receita anterior Agora vamos temperá-lo Ó Vamos Colocando aos poucos Espalhando bem com as mãos Massageando bem com as mãos Aqui onde que está aberto Onde que nós vamos colocar o tempo O recheio Vamos recheá-lo Retemperá-lo por dentro também Ó Olha que maravilha Debaixo das asinhas Ó É massageando bem mesmo Ó Vamos virá-lo Mesma coisa aqui Vamos jogar mais tempero Esse tempero Está no aroma pessoal Aqui Eu já deixei Onde é o O pescocinho aqui Amarrado Para adiantar Para a gente não perder tempo Na nossa receita O vídeo não ficar muito comprido Já amarrei também as coxinhas Aí a gente ganha em tempo Aqui do vídeo Ok pessoal Ó Esse tempero aqui Nós vamos colocar Dentro do nosso frango Ó O restante Ó Aqui ele Vai misturar Com o tempero Do nosso Da nossa farofa Que nós vamos estar recheando O nosso frango Que é uma maravilha Ok Vamos só pegar o restante Aqui Para não perdermos nada Do nosso tempero Olha que maravilha Agora Nós vamos deixar O nosso frango aqui Marinando Durante uns 15 a 20 minutos E voltamos Vamos lá Então pessoal Passado 15 minutos Que nós deixamos O nosso frango marinando Observem Que a coxinha Ela já está Com a pontinha amarrada O pescocinho Já está Amarrado também Agora O que nós vamos fazer Nós vamos Virar O nosso frango Ó De uma forma aqui Que a gente tem acesso Interno dele E com as mãos mesmo Nós vamos colocando A nossa A nossa A nossa Farofa Ok Então vamos colocando A nossa farofa Ó E agora Quando terminarmos De colocar Toda a farofa Aqui dentro A gente volta Para a próxima fase Vamos lá Então pessoal Agora com Palito de churrasco Amarrado a um barbante Nós vamos começar A costurar O nosso O nosso frango Ó Vamos Introduzindo Ó Vamos passar Bem devagar Ó Tá vendo Ó E vamos Costurando Ó Vamos Passar bastante Aqui E vamos Amarrando Ó Tá vendo Com muito cuidado Para não Arrebentar A pele Ó E vamos Costurando ele Tudo Quando terminarmos A gente volta Vamos lá Então pessoal Observem A costura Que nós fizemos Não é uma Costura Profissional Mas ficou Muito bem Amarrada Agora Vamos virar Para vocês Verem Como ficou O outro lado Ó Olha que maravilha Bem recheado Agora nós Vamos colocar Dois palitinhos Nas asinhas Aqui ó Um Nessa Para segurá-lo E outro Nessa Também Para segurá-la Ó E agora O que nós vamos Fazer Nós vamos Transferir O nosso Frango Para o nosso Tabuleiro Ó Esse tabuleiro Eu coloquei Um suporte De panela Por baixo Dele Para que Para que ele Consiga Tem Assar o frango Assar o frango Por igual Tá vendo Ele não vai ficar Apoiado Com a parte Da costela No tabuleiro Então ele vai assar Então ele vai assar Por igual Não vai agarrar No fundo Do nosso Tabuleiro Agora o que nós Vamos fazer Nós vamos Lavar as mãos Aqui agora E vamos Cobri-lo Com o papel Alumínio Vamos lá Então pessoal Agora vamos Cobrir Nosso frango Ó Com o papel Alumínio Observe Vamos cobrir Somente o frango Ok Ó Porque fica Mais fácil Depois De retirarmos O papel Alumínio Para vermos Como que está O cozimento Do mesmo Ok Ó Agora o nosso Forno Já está Pré-aquecido A 180 graus Nós vamos Deixá-lo lá Durante uns 40 50 minutos E voltamos Mostrando Como está O cozimento Do nosso frango Se vermos Que Falta um pouco Mais ainda Para cozinhar Nós deixamos Com o papel alumínio Mas se cozinhou A gente deixa Ele dourar E finalizamos A nossa receita Vamos lá Então pessoal Passado Uma hora e meia Olha Que maravilha Deixamos Uma hora No papel alumínio E meia hora Para dourá-lo Agora Olha Olha que suculência Olha Vamos colocar No nosso prato Com uma farofa Maravilhosa Agora 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 É aquela melhor hora Olha pessoal Olha que maravilha Olha Douglas Vamos experimentar Olha que suculência Olha que suculência Olha que suculência Olha ó Que maravilha E bom apetite E aí Douglas Brito E aí pessoal O que acharam do nosso frango recheado? Ficou uma maravilha Ficou suculento Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho de notificação Compartilhe os nossos vídeos Que você vai estar nos ajudando muito Para crescimento do nosso canal E também nos siga no Facebook No Instagram e no Twitter Aí sim finalizamos a nossa receita Muito obrigado Até a próxima, tchau! 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 Tchau!